O que é o Brasil? É sobre a sua avó. João, chegue mais perto. Mais. Seja um homem honesto, João. Eu vou pra Brasília, se eu for honesto, lá eu vou me sentir muito sozinho. Bom dia, família. Como é que eu tô, amor? Gorda. Pelancuda. Ele parou de mentir. Muito bem, deputado. Pia puma é forte, hein? João, estamos quase chegando no Congresso. Congresso? Quase nunca venho. O senhor está envolvido no escândalo da pesadinha? Vai, cara. O que é isso? Leandro Rassum. Eu ia me dispensar quando? Depois das eleições. Eu vou te matar! Aleluia, irmão, deputado João Ernesto. Uma pergunta, isso é uma manifestação de satanás? Não, não. Eu nunca vi político recusar dinheiro. O candidato honesto. Eu quero ver você falar na minha cara que eu tô brega, gorda. Acredite se puder. Eu tô acostumado com as criaturas das trevas. Ah, o demônio. Não, o senador. Mas você me prometeu uma exclusiva. Eu prometi, mas não hoje. Não, não era esse o combinado. Era sim, senhora. O que tá acontecendo aqui? Já. Revista, revista. Isso. Me faz um drink. Você não consegue mentir mesmo. Dos mesmos criadores de Até que a Sorte nos separe. Um em dois. Vossa Excelência é um ladrão. Eu concordo. O candidato honesto. Parece que eu tô tendo agora de crise de consciência. Ô, João, político não tem isso não, João. O que? Crise? Não, consciência. Dois de outubro nos cinemas.